Ligue Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Quero saber o que te tira do sério Te deixa com muita raiva, possessa Me conta aqui, alguma coisa te tira do sério? Nada, meu bem, coração a mil Olha o que eu faço aqui Ah, o que me deixa brava é quando eu ligo pro Maria, ele não atende Eu fico muito brava Já ligou quantas vezes? Três vezes Gente irritante Quando desliga a TV eu fico bravo O que me deixa brava é mentiras Acho que nada Sou tranquila? Sou tranquila, eu tento levar a vida tranquila Alguém me acusar de alguma coisa que eu não fiz Você sobe no salto? Desço do salto Me acordar, se eu estiver dormindo Acorda um negócio que eu fico muito brava Falta de respeito, né? Isso me tira do sério Tipo, furarem a fila Isso, falta de respeito desse jeito Aí você fica brava Eu fico par Dívidas Nem me fala Me tira o sono Te deixa brava, né? Nossa, eu fico nervosa, a pressão sobe Pronto, falei O que mais me irrita é você estar andando na rua igual aquela senhora ali Vinha a Naira perguntar O que mais me irrita? Nada me irrita não, desgrava Já irritou a Naira Agora, uma coisa que me irrita é o que você vai falar agora Animais soltos na pista É verdade Isso é uma coisa que me irrita e muito Um perigo nas estradas E pode causar até morte Claro que sim Pelo menos nesse caso aqui Não terminou de uma forma tão trágica No norte do estado, um motorista foi surpreendido no meio da noite Olha só Ele seguia pela rodovia que liga o centro de São Mateus Ao balneário de Guriri Quando uma vaca atravessou a pista O motorista perdeu o controle do carro Olha só como é que ficou aí O carro todo destruído O animal foi arremessado E morreu na hora A vaca morreu na hora? Morreu na hora, Torino Que triste Felizmente o motorista não se feriu Imagina só o susto que esse rapaz passou E a vaca Morreu de susto Vila Velha completa hoje 481 anos É também a comemoração do solo Espírito Santense Torino Porque foi lá no município, Jorge Ali na prainha que os portugueses desembarcaram em 1535 Hoje teve desfile cívico militar Vamos ver aqui O desfile cívico deste ano O solo trouxe para as ruas de Vila Velha As Olimpíadas O porteiro e corredor Zezito De 51 anos Carregou a tocha olímpica E entregou ao prefeito de Vila Velha Rodney Miranda Há 481 anos Foi iniciada a colonização do solo Espírito Santense E o município de Vila Velha Foi escolhido como ponto de partida A pequena Vanessa assistiu pela primeira vez o desfile Estou gostando muito Gostaria de participar do desfile? Ah, eu gostaria, né? Deve ser muito legal desfilar Mais de mil alunos de 30 escolas municipais de Vila Velha Entraram no clima olímpico e participaram do desfile cívico Ah, o desfile é lindo É lindo Você vê as corporações desfilando as escolas É bem importante Emociona? Emociona, emociona, sempre Parabéns Vila Velha E parabéns para todo o estado do Espírito Santo Nossa equipe visitou a comunidade do bairro Santa Marta Tem Vitória, Torino E os moradores reclamam do posto de saúde Faltam remédios, médicos e o atendimento é demorado O posto está lá, mas falta tudo Pois é, Felipe Chicarino foi ver de pertinho essa situação Na frente da unidade, muita gente revoltada, Jorge Partiu, bairro! Vamos ver Que beleza Sempre está saindo na imprensa que Vitória tem a melhor saúde entre todas as capitais Que tudo funciona, que tem médico É só notícia boa, né? Mas será que na prática tudo isso funciona mesmo? Sei lá Deixa eu parar de pensar E trabalhar, né? Partiu! Pelo menos em Santa Marta Parece que esse primeiro lugar é bem questionado Meu pai do céu É muita reclamação O mito de glicerídeo está em 1922 E ele já havia suspendido essa medicação Só que parece que esse médico não está mais aqui, né? E agora? Agora, me pediram de marcar uma consulta com urgência para outra doutora Ele teria que ter me pedido o exame primeiro para ver como é que estava Para depois ele suspender o remédio ou aumentar as fotos no caso, né? Aí, conclusão Fui parar com minhas taxas aqui, tudo altíssima As queixas são por falta de médico, de medicamentos Às vezes até os dois juntos Tudo junto e misturado Tem mais de mês que eu estou procurando médico Aí não tem Só vai ter médico em agosto, que eles falaram Aí eu pedi para a enfermeira o mês que vem ainda Marcar aqui para o dia 2 de junho, é isso? A minha neta e eu Mês que vem na enfermeira A lista de reclamações diante da realidade do posto é bem extensa, viu? Isso não consta no ranking de melhor saúde, né? As duas vezes que eu consegui médico foi com muita briga Não tem médico Mas você não quebrou o posto, pelo amor de Deus, né? Não, não, não chega tanto Mas não tem médico Preção alta Quem passa remédio é a enfermeira-chefe Todas as minhas receitas Santa Marta está carente de um médico para a família, para a família de Santa Marta Mas eles falam que tem médico Não tem, não tem médico Quando foi no dia que eu fui entregar esse resultado para a doutora ver Eu não consegui passar pela minha doutora Eu passei pela enfermeira, tá entendendo? Que a doutora mesmo não olhou nada, só a enfermeira Levei mais não sei quantas horas para esperar também essa enfermeira Para a direção da unidade, as coisas não são bem assim Nós estamos com nossa equipe completa de médicos Nós estamos com nossos quatro médicos da família Temos ginecologista, tem um pediatra Temos nutricionista com quatro alunos de nutrição Quanto a demora no atendimento A demora que, às vezes, chega um mês e pouco, dois, no agendamento E na reclamação de não encontrar médico É porque o usuário chega aqui Deixa acabar o medicamento Que é naquele momento uma consulta Às vezes temos que colocar o paciente Que está querendo uma troca de receita No lugar daquele que está passando mal A obrigação dentro da unidade É estar colocando no sistema Para a regulação da prefeitura Ou do estado Regular e mandar já A consulta agendada Para estar entregando para o usuário É, minha gente Vai entender esse ranking da saúde, né? Pois é, quanto à atuação de enfermeiros em consultas A Prefeitura de Vitória esclareceu Que a política nacional do Ministério da Saúde Prevê a atuação do profissional Na promoção da saúde do paciente Olha, o enfermeiro pode até prescrever Algumas medicações A prefeitura ressaltou ainda Que o profissional de enfermagem Não substitui e sim complementa O atendimento dos médicos Bom, essa é para quem anda pensando Em ter um bichinho de estimação Em vez de comprar Que tal adotar um animal? Eu amo Isso mesmo, Jorge As instituições que recebem cães e gatos Promovem feiras de adoção Em vários municípios da Grande Vitória Isso é muito bom Neste domingo O evento foi em Vila Velha Cães e gatos à espera de um lar Aqui a maioria foi abandonada na rua Esses três filhotinhos foram encontrados Em um lixão e levados para a feira de adoção Que aconteceu neste shopping Na Rodovia do Sol em Vila Velha Todos os bichinhos foram vacinados E os adultos castrados Vitória e Vida foram resgatadas Em um valão semana passada As vira-latas receberam atendimento da ONG E aguardam um dono E tem até fila de espera Para levá-las para casa Já tem umas 20 pessoas cadastradas Para poder adotar Mas o nosso trabalho de adoção A gente primeiro analisa o adotante Ver as condições para poder adotar Se a casa tem condição de manter um animal Que é grande porte, né? Com alimentação, veterinário, segurança Este filhote de labrador Já encontrou quem o acolha Há três meses Pai e filho procuram um animal de estimação Encontraram o jefe na feira Pai, achei ele tão bonitinho E não pensa que se trata de uma brincadeira não Viu, Alexandre? Você terá novas responsabilidades Né, papai? Ele que vai cuidar Vai pegar o cocôzinho do cachorro, né? Vai ter que cuidar, viu, meu amiguinho Não é brincadeira não Ganha o animalzinho que recebe um lar E quem o adota também Felipe é prova disso Ele encontrou o espuleta do Todd Em outra feira de adoção Há três meses A vida dele ganhou um colorido especial Ele traz carisma para casa, alegria É só chegar no portão Que ele sai pulando de alegria E mostra alegria para a gente, né? Que coisa linda Eu também tenho uma cachorrinha que eu adotei Eu digo assim, bichinho de estimação Você ganhar um bichinho de estimação Você tem que tomar muito cuidado Porque quando você adota um cachorro Você tem que ficar com ele pelo menos Ele fica com você pelo menos 12 anos na sua vida Bichinho de estimação não é um boneco Que você enjoou e guarda na gaveta Tem que dar carinho e amor Porque ele, a reciprocidade é plena, viu? Ele vai trazer muita alegria para a sua casa Pois é, ainda não tem data para a nova feira Mas você pode buscar informações sobre animais Em adoção no Facebook da Cristiane Que é a organizadora do evento Qual que é a turma? Cristiane, vou falar agora É só procurar por Cris com Y, adote Tá aqui, ó Tá bom? Hoje é segunda-feira, 23 de maio Já leu o Jornal da Tribuna? Indústrias lançam remédios mais baratos Para tratar 25 doenças Aqui na foto principal, semana de faxina geral no Flamengo Governo Temer prepara mudanças no 13º FGTS e férias Maioria das mulheres na Grande Vitória Já foi assediada na rua, diz pesquisa Aqui do lado, Ana Rickman chora e diz Ele veio para acabar comigo E não deixe de ler também nesta segunda-feira Em A Tribuna No AT2 Novas Aventuras no Cinema com Alice Os lugares preferidos dos moradores de Vila Velha E mais Fernandes salva o fogão Passei na reta da pena Aquele impostômetro ontem tem lá bilhões Já estamos em bilhões, meu Deus do céu Que o brasileiro paga muito imposto e recebe pouco retorno Isso, Jorge Amigos, não é novidade O que muita gente não tem ideia É do valor que esses tributos representam Um feirão realizado no fim de semana mostrou, por exemplo, Torino Que sem impostos, o valor de um carro novo seria quase 40% menor Olha isso, hein Meu Deus do céu Já imaginou esse carrão que custa aproximadamente 90 mil Sair por quase 55? Esse é o valor real do automóvel Porque 39% do preço de venda dele são impostos Isso mesmo, mais de 35 mil vai para o governo O Brasil é um dos países que mais cobra tributos Uma pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro Apontou que um em cada quatro brasileiros Não sabe que paga impostos nos produtos ou serviços que adquire Um outro dado interessante É que cada brasileiro trabalha em média 150 dias por ano Só para pagar tributos Se a pessoa tem uma expectativa de vida de 72 anos Ela trabalhará então 30 anos somente para pagar impostos Os dados são mesmo assustadores E por isso o Cinde Jovem organizou o Feirão do Imposto na Praia de Camburi O Feirão do Imposto ele vem com esse objetivo De conscientizar para onde está indo o dinheiro que a gente paga de imposto O lema desse ano é Boomerang do Imposto, o único que vai e não volta Nós temos uma frustração muito grande, tanto na prestação de serviços, na saúde, na segurança, na educação, o retorno A gente sente que é muito pouco pelo que a gente contribui Carolina nem entende direito o assunto, mas junto com os pais parou para aprender Eu achei interessante porque vai ajudar a gente É bom até que estimula ela a pesquisar mais agora e se interessar mais ainda pelo tema Isso está em tudo, né? Alimentação, imposto E não reverte direito para a gente Em tudo, em tudo A seguir tem vagas de emprego, são oportunidades para analista administrativo encarregado de departamento pessoal Auxiliar de registro, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de serviços gerais Nós voltamos rapidinho porque hoje é segunda-feira, feriado em Vila Velha, agora meio-dia e meia Sai daí não Não podemos terminar o TN sem mostrar mais vagas de emprego para vocês e esperança, né não? Vejam as oportunidades disponíveis em uma empresa de seleção São chances para analista administrativo, encarregado de departamento pessoal e auxiliar de registro E já para pessoas com deficiência, as vagas são para técnico em segurança do trabalho e auxiliar de serviços gerais Inscrições pelo site lincepsicologia.com.br Tirou o óculos? Tirei o óculos porque agora terminou, não preciso de ler mais Ah, é .com, lincepsicologia.com, não é isso Janine Jordain? Ah, não tem o BR também Isso, então tá, fica em paz você, volta à noite no Tribuna Notícias Às 7h20 e fica agora com Ronda Geral e Débora Moraes Que bacana, fica em paz mesmo Início de semana maravilhoso, feriado em Vila Velha Tchau pessoal, tchau, amanhã a gente volta